Música Namastê, luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Gratidão por me receber na sua casa, na tela do computador ou do seu celular. Para um pouquinho o que você está fazendo. Agora se observe. Perceba como você está neste momento. Sem julgar, sem analisar, apenas observe como você está. Como é que está o seu corpo nesse momento? Ele está agitado? Ele está mais tranquilo? Como você está se sentindo neste momento? É muito importante a gente fazer essas pequenas pausas durante o dia. Trinta segundinhos que você pare e observe como você está. Sinta como você está e procure equilibrar o seu corpo. Trazer a você o equilíbrio e a serenidade. Se você está sentindo o seu corpo muito agitado, concentra um pouquinho na sua respiração. Deixa a respiração um pouco mais lenta e vai percebendo que essa respiração mais lenta, ela já vai aquietando e trazendo tranquilidade. Se você está sentindo que o corpo está com aquela energia mais baixa, vamos fazer respirações mais profundas, vamos inalar e vamos soltar o ar de forma um pouco mais forte, mais intensa, para trazer energia e vigor ao nosso corpo. Dentro do yoga, a gente trabalha muito as técnicas de respiração, porque nós, yogis, acreditamos que a respiração, além de trazer todos os benefícios ao corpo físico, também traz benefícios energéticos, auxilia nas nossas emoções, equilibra o nosso padrão mental. Eu vou ensinar duas técnicas de respiração para você fazer. E você vai optar qual é a técnica que você vai precisar fazer naquele momento em que você parar e observar o seu corpo. Quando você sentir que a sua mente está agitada, que o corpo está agitado, o batimento cardíaco está acelerado, você vai tampar a sua narina direita com o seu dedo médio direito, o seu dedo anular ou indicador, e vai passar a respirar somente pela narina esquerda, de forma bem consciente. Agora, se você sentir que está com aquela energia um pouco para baixo, que precisa de mais vigor, de mais atenção, de mais concentração, aí você vai tampar a sua narina esquerda e vai passar a respirar somente pela narina direita. É uma técnica bem simples que a gente ensina no yoga e que surte bastante efeito. Então, eu vou repetir de novo. Está com a mente muito agitada, está sentindo que precisa acalmar um pouquinho, tampa a narina direita, respira só pela narina esquerda. Está sentindo que precisa da energia, que está muito apático, que está necessitando de maior concentração, ficar mais alerta, às vezes para estudar, para fazer um trabalho que requer um pouco mais de foco, aí você tampa a sua narina esquerda e passa a respirar só pela narina direita. Você vai fazer isso uns 5 a 10 minutinhos, mas de forma concentrada. Então, você para, concentra, tampa a narina que você escolheu e faz a sua técnica respiratória. Essas duas técnicas são uma das inúmeras técnicas respiratórias que nós trabalhamos aqui nas nossas práticas do yoga. Está a fim de conhecer mais sobre as técnicas respiratórias, sobre meditação, relaxamento, posturas do yoga? Vem fazer uma aula experimental aqui com a gente no Ganesha Núcleo de Yoga. Eu, a Tatiana, a Daniela, estamos esperando você para tomar um chazinho com a gente para experimentar essa linda jornada de autoconhecimento que é o yoga. Agenda uma aula experimental 996804469. Eu estou esperando você aqui no Ganesha ou na semana que vem. Faz as técnicas respiratórias e depois me conta se elas deram efeito para você. Eu tenho certeza que vão dar. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.